Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença É uma porra, entendeu? Brigadeirão aí, mano, de verdade Vamos aí, a Necroc começa Um papo é um suor Quem quer batalhar boa, grita o quê? Você! É um liberal, Zananece Ei, ei, ei Vem com a mão pro rapaziada A minha cara de Brasileira já tá na cara, certo? Boa tarde, Batalha da Leite Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Batalha da Leite Boa tarde! E só tem duas opções, conquista e zão esconder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Calma, mamãe vai chorar Seu M.C. vai viver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 É um cara, é um cara, é um cara É um cara, é um cara, é um cara Boa, 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 Boa Na Turalha eu vou ter que matar esse cara aqui Nem cabra dá pra esse ser Não tem a levada Sem a sireira, amiga Então faz favor, assina o que vai ganhar Uma história de pescador Uou! Uou! História de pescador Vou te matar Faço rima, percebeu que é sem caô Eu tô na frente desse cara Que é um otário Que achou que é ganhar na leste Isso é o conto do vigário Uou! Uou! Esse aqui é o conto de vitória Quando a gente chega Já honra essa trajetória Já vocês aí estão no vinho Que conto de fada Essa daqui é a sereia O que fala nada com nada A sereia pode pôr aqui na sessão Cê tá ligado? Mano, eu te mostro O que é improvisa Você até falou da noite Aqui nessa levada Mas aqui na leste, mano Você sabe Vai levar porrada Mas cê para não ferir Por isso que essa aqui é a fita Conto do vigário Esse cara é otário Da zona norte Se trouva um vigarista Cê não tá entendendo Qual que é a fita Cê não desenrola Você manda muito rap Quando cê tá arca Que cê não liga na rafa Cê vai perder por isso Uma metralha Cê sabe que você deu falha Nem sendo vigarista Você vai atrapassar Pra ganhar essa batalha Cê vai entender Meu mano Que eu tô na batida Perde sua vida Você igual a pena O bicho é nossa Corre mais na corrida Só que agora Eu te mostro Que eu não sou intrusa Você tá perdido Aqui na corrida Maluca Ele se perdeu Ele acha que é na rosa Mas agora Tá perdendo Pra Penelo Picha hermosa Tá perdendo Pra Penelo Picha hermosa Tá ligada Parceira Que reza e foda Porque Cê sabe que Você vai apanhar E de você Nem vou falar De sua cara Eu vou amassar Barulho pra esse round E aí minha tropa Vamos voltar Depois eu ver se sabe Certo Pró de de rima Barulho Quem gostou Da cima De lepoy E laran Da barulho Quem gostou Das imãs De THM Sereia Vamos aí Pra eu só ir com vontade Por favor Necroy e Laura THM Sereia Bagulho Esse Necroy e Laura 1x0 Antes de começar Esse round Nós fez um combinado No começo da batalha O bagulho é vibe Certo Para todas Vocês estão vivos Ou não estão Quem quer batalha Boa Grito o quê Sô 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 Bantando E E E E E E E E E No Rec Ou No Rap Eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E No Rec Ou No Rap Vocês tem que desenrolar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E Vem no Oh 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 Bater Encarada Cê Encarada Cê Encarada Pô 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 Cê Cê Não rega ou deve Eu vou encaixar Esse adversário Eu já vou amassar Eu trago o feixe E o desfeixe Você falou da cena Eu sou tubarão E hoje o mar não dá pra peixe O mar não dá pra peixe Não fechasse com a sereia Você tá aqui moscando Minha mente incendeia Cê sabe que agora Eu tô no pique do tufão É que os pais queiram Só a Laura Cê não aguenta o furacão Eu tô no pique do buraco Você tá aqui na rima Você vai ficar perdido Aqui na situação Cê tá ligado Mano Agora eu chego na improvisação Não tá pra sereia Mano Mas ele é o tubarão Ele não é tubarão Tubarão é da bachada Esse é a altura com Lara Você fala de peixe Ou o tubarão Mas quero matar esse prego De batalha Ah Eu não conheci Eu não entendo Eu não vou ser no prazer Mas o tipo de Jesus Eu só carrego o meu pé De bate no chinelo Não fez a rima boa Não percebeu A verdadeira você não mereceu Tapa do que eu Fechei com a sereia Só que deu um canto bonito Igual o seu Não deu um canto bonito Igual ela Mas o dentro da favela Faço o meu suco é pesado Não improviso é sequela Só que agora eu te mostro Tenho dom Eu posso parecer pequena Mas rimo megalodão Por isso eu te mostro Esse que é o fomate Agora eu te mostro Que essa é toda a minha arte Você até falou rima Até megalodão Mas você tá ligado Mano Que aqui você não tem um dom Porque você quer falar Do meu vulgo Parceira Você tá ligado Mano Que agora você cai Numa crincheira Mas você caiu No catu da sereia Na crincheira Você não me ajuda Na verdade Eu sou essa braça Se você perdeu O criancurado Eu me muda Você não entende Fala de megalodão Mano Sei se você pode Megalodão Sou megalodão Porque eu E 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 eu Então vamos Vamos Certo Zona Leste Prode de rima Barulho Quem gostou Das imagens De THM Sereia Barulho Quem gostou Das imagens De Laura E Lecroy Laura E Lecroy 2 a 0 Barulho Pro THM Pra sereia Matron Satisfação